Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, Gol Quadrado. Quem aí não gosta do Gol Quadrado? Paixão nacional. Desde a década de 80, o pessoal apaixonado por esse carro. E hoje eu venho trazer aqui pra vocês 5 dicas importantíssimas pra você que quer comprar seu primeiro Gol Quadrado. Certo? Se você não assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você não vai pegar um Gol Quadrado perfeito, aí zero, pra você montar o seu projeto. Então fica no vídeo até o final, já deixa seu curtir, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Dica número 5, galera. Uso. O que é essa dica, Ralf? A dica número 5, ela é muito importante por quê? Porque você precisa saber pra qual finalidade você quer ter o seu primeiro Gol Quadrado. Se é pra você, dia a dia, ir pro trabalho com ele, ir pra mercado, sair com a sua família. Ou, se é pra você meter um kit turbo nele, ir pra Interlagos, participar de arrancada, ou pegar os pés na estrada com a gente, tirar uma onda com o seu kit turbo. Ou, de repente, ser um amante dos baixos aí, meter uma rodona no carro, um kit de suspensão e deixar naquela altura que a gente gosta. Por que que é importante isso? Pra você ter em mente qual tipo de projeto você vai montar ao longo do tempo. Dica número 4, família. Motorização. Motor. Não sei se vocês conhecem aí. Existe Gol Quadrado com motor CHT e Gol Quadrado com motor AP. Qual a diferença, galera? Eu vou tentar explicar aqui bem rápido pra vocês. Motor CHT, a Volks fez uma parceria com a Ford, tá? Pra montar um motor mais econômico. O motor CHT saiu na versão 1.0 e 1.6. Agora, já o AP é uma versão de alta performance. Foi feito em 1.6, 1.8 e 2.0. É muito mais fácil você achar um Gol Quadrado, hoje em dia, em bom estado, com motor CHT. Por que? A galera procura mais o motor AP pra montar kit turbo, né? Que esses motores AP, eles aguentam mais pressão, né? Por isso que a galera escolhe mais esse motor de alta performance. Então, quando você for comprar o seu Gol Quadrado, tenha em mente. Eu quero um CHT, eu quero um AP. Não que o CHT seja ruim e AP seja melhor. Não, jamais. Eu já tive os dois carros, tá? Os dois me atenderam muito bem do que eu queria. Então, eu indico aí, se tiver com preço acessível, tanto o CHT quanto o AP, e o carro estiver na ordem que você quer, pode comprar que não vai te dar dor de cabeça. Dica número 3, galera. Sinais de problema no carro. Quando você for pegar o seu primeiro Gol Quadrado, vocês têm que verificar quais sinais, Alfa, que eu preciso ouvir. Dá uma olhada pra ver se tem vazamento de óleo, vê se o motor tá rajando, pede lá se você for com um parceiro, com um amigo, um parente, ou até mesmo um cara que tá te vendendo o carro, pede pra ele acelerar o carro, acelerar mesmo, pra ver se tá saindo fumaça branca no escapamento, se você escuta um barulho diferente lá no motor, você entendeu? Essas são as coisas, uns macetezinhos, que toda vez que você for comprar um Gol Quadrado, você tem que verificar. Abra ali o capô, vê, dá uma olhada pra ver se tem vazamento de óleo, olha embaixo do carro, vê se tá tudo sequinho ali o cárter, entendeu? É muito importante você dar essa olhada, pra depois você não ter surpresinha no final. Dica número 2, família. Estrutura. Essa dica aqui é muito clássica. O que que acontece? Gol Quadrado tem um grande problema, problema crônico. Isso daí já veio desde a fabricação do Gol Quadrado, que é o quê? Tem que olhar a longarina do carro, vocês tem que olhar pra ver se o túnel tem trinca ou não. Ferrugem, vocês tem que olhar se tem pontos de ferrugem. Eu vou dar dica aqui pra você, aonde vocês tem que olhar, certo? Se vocês quiserem saber aonde olhar a trinca do túnel, você abre ali o capô, no meio ali do carro, você dá uma olhada ali na parte de baixo, que você vai ver se tiver algum trinco, alguma coisinha aberta, vai ficar aparente. Não tem como esconder isso, tá família? Se de repente já foi soldado, alguma coisa legal, o cara cuidou do carro. Agora se tiver com trinca, você já tem que ficar esperto antes de comprar o carro. Última dica, galera. Mas antes de eu falar qual que é a última dica, já se inscreve no canal. Galera, não custa nada, é muito rápido você deixar o seu joinha, tá? Eu vou até aguardar aqui com vocês, dois segundinhos aí. Deixa o joinha aí pra gente. Aê, obrigado família. A última dica, qual que é planejamento? Se você não tiver dinheiro guardado, você não vai conseguir comprar o seu Gol Quadrado. Nossa, mas Ralf, eu não vou conseguir comprar nenhum carro se eu não tiver dinheiro. Não, mas a diferença qual que é, família? O Gol Quadrado, ele tem mais de 20 anos. Então, o banco não financia. Se você quiser comprar um carro novo, mesmo sem dinheiro e tiver com nome bom, você consegue comprar, não consegue? Então, você tem que planejar, guardar o dinheiro aí. Deixa o dinheirinho guardado ali, seu primeiro projeto. Fala, eu quero montar um projetinho de um quadrado. Vai guardando o seu dinheiro ali no banco, ou embaixo do colchão, dentro do travesseiro. Não sei como é que você vai fazer. Mas pra você comprar o seu primeiro quadrado, você tem que guardar dinheiro. Então, desde já, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Deixa nos comentários se vocês curtiram esse vídeo, se gostaram, se quer mais vídeos como esse. E bora para os próximos vídeos. É nóis.